Comissão de Educação aprova projetos sobre o uso de dinheiro público em manifestações culturais e artísticas. A Assembleia Legislativa promove mais uma rodada de debates sobre aleitamento materno. E ciclo de audiências públicas discute campanhas de conscientização sobre regras de prevenção ao novo coronavírus. Hoje é segunda-feira, 24 de agosto, e o Redação TVA já está no ar. Boa noite. A Comissão de Educação, Cultura e Desporto realizou mais uma reunião ordinária nesta tarde. Entre os projetos de lei aprovados pelo colegiado, destaque para o de autoria do deputado Fernando Krelin, que busca impedir que recursos públicos sejam utilizados em manifestações culturais e artísticas consideradas preconceituosas. Acompanhe na reportagem. Os deputados membros da Comissão de Educação, Cultura e Desporto aprovaram um projeto de lei de autoria do deputado Fernando Krelin que busca impedir que recursos públicos sejam utilizados em manifestações culturais e artísticas que sejam preconceituosas. Conforme o texto aprovado, fica vedada a utilização de recursos públicos estaduais para a contratação de artistas que, no cumprimento do objeto do contrato, apresentem músicas, coreografias e danças cujo conteúdo incite à violência contra qualquer pessoa, desvalorizando-a ou expondo-a à situação de constrangimento, ou que contenha manifestações de desrespeito em razão de preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou de quaisquer outras formas de discriminação. A proposta, que vai continuar tramitando no Parlamento, teve relatório favorável apresentado pela deputada Luciane Carminati, que acatou emenda proposta pela deputada Ana Campagnolo ainda na Comissão de Constituição e Justiça. Ele estabelece, na verdade, a prerrogativa do que está na própria Constituição Federal, que é toda forma de discriminação e preconceito. Então, me parece que ele ainda melhora o próprio projeto original e o próprio deputado Fernando também está em acordo com essa manifestação. Desta forma, o meu voto é pela aprovação do projeto de lei na forma da emenda substitutiva global da Folha 15 dos autos aprovados na CCJ. Ou seja, não apenas a discriminação e violência contra a mulher, mas contra todas as pessoas que forem vítimas de exposições, desrespeito, preconceito e manifestações relacionadas a preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. Os parlamentares também aprovaram outro projeto de autoria do deputado Fernando Krelin referente aos jogos abertos da terceira idade. Conforme uma lei de 2006, o evento deveria ocorrer sempre após e no mesmo local dos Jogos Abertos de Santa Catarina. A proposta, aprovada agora na Comissão de Educação, Cultura e Desporto, determina que os jogos da terceira idade deverão ocorrer anualmente de acordo com o calendário de eventos da Fesport. Segundo a justificativa apresentada pelo parlamentar, apesar de acontecerem há 12 anos, os jogos da terceira idade nunca foram realizados após os jogos abertos, nem no mesmo município sede. A Fesport tem autonomia de... até uma segurança jurídica para fazer esses eventos. E hoje também foi promovida a sétima edição do Seminário de Certificação de Responsabilidade Social. O evento tem o objetivo de divulgar e atrair inscrições de empresas e entidades para a décima edição da Certificação e do Troféu de Responsabilidade Social Destaque SC. Promovido pelo parlamento desde 2011, o prêmio busca reconhecer ações socioambientais que ajudam a melhorar a vida dos catarinenses. Neste ano, devido à pandemia, o evento será realizado por meio de uma live e as inscrições podem ser feitas gratuitamente no site que aparece aí na sua tela. Já amanhã, durante sessão ordinária, serão lidos e submetidos a uma votação em plenário os nomes dos nove integrantes da Comissão Especial, que vai analisar o pedido de impeachment do governador, da vice e do secretário de Estado da administração. As indicações foram realizadas na semana passada pelos líderes de bancada e blocos parlamentares da Assembleia. Foram indicados pelo MDB os deputados Luiz Fernando Vampiro e Moacir Sopelsa, Gessé Lopes, do PSL e Maurício Scudilac, do PL, pelo Bloco Social Liberal, João Amin, do PP e Sérgio Mota, do Republicanos, pelo Bloco PP-PSB-Republicanos-PV, Marcos Vieira, do PSDB e Ismael dos Santos, do PSD, pelo Bloco Social Democrático e Fabiano da Luz, pelo PT. Esta composição será lida e submetida a uma votação em plenário na próxima terça-feira, dia 25. Com a aprovação dos nomes, o presidente da Assembleia deve designar os membros da comissão, que terão até 48 horas contados a partir da publicação do ato de designação no Diário Oficial para se reunir e eleger o presidente, vice e relator. A principal atribuição da comissão especial será analisar as defesas do governador Carlos Moisés, da vice Daniela Reiner e do secretário de Estado da administração Jorge Tasca, a representação por crime de responsabilidade que tramita na Assembleia Legislativa. Os três denunciados têm até o dia 2 de setembro para encaminhar suas respostas à comissão. Especialistas em diversas áreas se encontraram de forma virtual na última sexta-feira, durante o V Congresso Catarinense de Aleitamento Materno. O evento é uma promoção do Parlamento Catarinense por meio da Escola do Legislativo. Na primeira palestra, o médico pediatra Sullivan Mota falou sobre a importância do vínculo familiar para o desenvolvimento da criança. De acordo com o palestrante, nos primeiros anos de infância, há períodos críticos de sensibilidade, quando o cérebro em desenvolvimento demanda um certo tipo de estímulo para criar ou estabilizar algumas estruturas duradouras, como emoções importantes para a interação humana. E o período de amamentação tem um papel fundamental nesse processo. E não existe nada mais oportuno a se desenvolver o afeto, a carícia, o tom de voz que embala a criança, o tom de voz que conversa com a criança, o batimento cardíaco da criança, o calor materno do corpo da mãe e a estimulação pelo que a mãe produz pelo som, produz pela visão que o olho da criança vai ao encontro do olho da mãe no momento da amamentação, e ela estimula, geralmente ela passa a mão no corpo da criança, esse momento é ímpar. Esse momento é de uma importância incrível, esse momento que a mãe está amamentando seu filho, é um momento único. Outra palestra abordou os direitos e deveres das gestantes e lactantes à luz da nova reforma trabalhista. De acordo com a juíza do trabalho, Zelayde de Souza Filipe, houve apenas duas alterações nesse sentido. Uma delas foi a autorização para as gestantes e lactantes trabalharem em locais insalubres, desde que autorizado por laudo médico. e outra mudança foi a inclusão de intervalos de amamentação para mães adotantes. Apesar de apenas dois dispositivos alterados, na prática, a reforma trabalhista trouxe muitos efeitos negativos aos direitos das mulheres grávidas. Embora o trabalho da mulher alterou só dois dispositivos, mas a reforma trabalhista alterou muitos, mais de 100 artigos. E vários artigos que ela alterou foram relacionados ao contrato de trabalho e à forma de contratação. E ela permitiu, um dos grandes efeitos da reforma trabalhista foi flexibilizar as formas de contratação. Ela permitiu formas mais flexíveis, formas precárias, formas que a mãe, o trabalhador, a trabalhadora, o trabalhador não tem proteção social. Os trabalhadores autônomos, ela permitiu contratos intermitentes, permitiu contratações sem registro. E essas trabalhadoras que trabalham sem registros, elas não têm direito, elas não possuem direito. Ainda durante a programação do dia, os participantes assistiram a outras duas palestras. Uma sobre a amamentação sistêmica no Brasil, ministrada pela fonoaudióloga Luciana Assuiti, e outra sobre a ação estratégica no âmbito dos objetivos do desenvolvimento sustentável, feita pelo coordenador da Rede Global de Bancos de Leite, João Guerra de Almeida. E você vai ver a seguir. Durante ciclo de audiências públicas sobre a Covid-19, participantes sugerem campanhas de conscientização sobre regras de prevenção ao novo coronavírus. A gente volta em instantes. Gastar menos sem abrir mão da qualidade. É isso que todo mundo busca quando contratam serviço. Na administração pública, não é diferente. Pensando nisso, a Assembleia Legislativa promulgou lei que estabelece prazo mínimo de 48 horas para a entrega de propostas que vão participar de licitações. O objetivo é dar mais segurança aos processos, reduzindo os riscos de irregularidades. Durante a pandemia de Covid-19, o Parlamento catarinense vem atuando como articulador entre Estado e municípios para unificar as ações e servir como um canal de diálogo entre os órgãos e instituições públicas que atuam no enfrentamento ao novo coronavírus. Na semana passada, foram realizadas audiências públicas para discutir as ações em cada região. A iniciativa reforçou que, além de recursos financeiros, leitos, materiais e equipamentos hospitalares, Santa Catarina precisa conscientizar a população a se proteger, porque a situação ainda é considerada muito grave. Em quatro dias, o colegiado realizou seis debates com a participação do secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro e membros do Ministério Público do Estado, que ouviram de forma separada os representantes do Oeste e Extremo Oeste catarinenses, do Meio Oeste e Planalto Serrano, do Nordeste e Planalto Norte, do Vale do Itajaí, da Grande Florianópolis e do Sul do Estado. Qual o objetivo maior? É tentar atingir na ponta da linha, ou seja, o cidadão em casa. Não falar genericamente sobre Santa Catarina, mas falar de cada região do nosso Estado. E o secretário André Mota, convidado que foi para participar, tem procurado fazer essas demonstrações. De outro lado, a participação dos prefeitos é bastante numerosa, é bastante grande. É também a participação dos secretários municipais e também dos representantes das unidades hospitalares de Santa Catarina. O secretário da Saúde destacou que em março, início da pandemia, Santa Catarina tinha 814 leitos de UTI e hoje tem quase 1.500, fora os que estão em processo de habilitação. Mas ainda há uma série de outros desafios. Ele saiu dos debates com uma lista das necessidades mais urgentes dos municípios. Entre elas, a falta de profissionais para atuarem nas UTIs e de medicamentos usados na terapia intensiva. Secretário, não adianta querer ajudar, organizar. Nós precisamos, enfim, ter uma ação conjunta. Medicamentos está crítico. Os nossos hospitais não conseguem adquirir. Aqui vai uma fala do nosso diretor do HRO, o maior do Estado. Eles compram bem, mas não estão conseguindo comprar nesse momento. Precisamos também, secretário, desmistificar a questão da política hospitalar catarinense. O valor está sendo pago no teto, mas também não é suficiente o valor. Porque temos vários problemas oriundos da política. Um deles, por exemplo, quem é gestão plena, está recebendo agora o recurso. Então, não temos como produzir nesse momento. A vantagem dos debates é a resposta imediata do governo do Estado. O secretário André Mota apelou para que os gestores dos hospitais façam a prestação de contas dos gastos. Há uma importância da prestação de contas de todos, para que a gente possa entender de fato onde podemos aplicar mais ou menos recursos. E aí, quando nós percebemos a Secretaria de Estado sendo cobrada pelos estoques de hospitais filantrópicos, por exemplo, ou hospitais municipais, fica um tanto quanto complicado porque eu não tenho acesso aos estoques. E talvez a gente tenha que discutir, de fato, que toda a rede consiga demonstrar claramente o seu custo, aonde o recurso foi aplicado, quais são os seus estoques e as suas necessidades. São inúmeros os problemas enfrentados, como o aumento no preço de insumos para os hospitais considerado abusivo, a necessidade de ampliar a testagem da população para promover um isolamento mais eficiente dos infectados e também a demora para sair os resultados dos testes. Outra reclamação é a falta de pessoal para fiscalizar as aglomerações. Vários prefeitos afirmam que o fechamento das praias provoca uma corrida ao campo, onde vem sendo verificada a promoção de festas e outras reuniões e eles não têm condições de controlar. A falta de conscientização sobre a gravidade da Covid-19 é uma das maiores preocupações de médicos, prefeitos e outras autoridades do Estado. O baixo índice de distanciamento social é apontado como uma das principais causas do aumento do número de casos da doença, de internações e de mortes em Santa Catarina. Por isso, uma das reivindicações registradas nas audiências públicas é a realização de campanhas educativas nos meios de comunicação de todo o Estado, com o apoio do governo e da Assembleia Legislativa. A intenção é produzir vídeos e áudios que convençam os catarinenses de que é importante ficar em casa e adotar regras de higiene mais rígidas. Na última audiência, a vice-presidente da Comissão de Fiscalização dos Gastos com a Covid-19, deputada Luciane Carminati, já trouxe uma resposta ao pedido. Já fiz contato com o presidente da Assembleia, o deputado Júlio Garcia, em meu nome, em nome do deputado Marcos Vieira e dos membros desta comissão, para que a LESC também provoque uma campanha educativa mais agressiva do Toro Liceia, no sentido de que a população precisa acordar. O presidente imediatamente determinou que a estrutura da LESC fosse colocada à disposição destas campanhas. A preocupação é grande porque a previsão da Secretaria de Estado da Saúde é que o número de mortes em Santa Catarina, já na primeira quinzena de setembro, possa chegar a 4 mil. Os médicos infectologistas da DIV, Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado, alertam que a pandemia ainda não está controlada. A situação da pandemia do novo coronavírus no Estado ainda é bastante grave, muito severa. Temos novos casos chegando a cada dia nos serviços de saúde e aos bancos de dados, informando casos de óbitos às dezenas. Isso significa que o vírus ainda circula com bastante intensidade no nosso Estado. E, dessa maneira, precisamos impor freios a ela. Essas medidas, chamadas de prevenção, podem fazer com que as estimativas de até 4 mil óbitos acumulados até o dia 13 de setembro próximo não se realizem. São medidas simples que podem fazer toda a diferença no combate à Covid-19. Medidas no tocante, a higienização das mãos com água e sabão, o uso frequente de álcool em gel ou álcool em forma líquida para fazer a higienização das mãos, o distanciamento social, manter-se afastado, evitando aglomerações e o isolamento em casa, ou seja, saindo de casa apenas quando estritamente necessário, usando máscaras quando não for possível ficar em casa quando houver a necessidade extrema de sair, podem fazer com que esse cenário reduza. Para que toda a população atenda esses apelos das autoridades de saúde, é preciso unificar as ações de combate à pandemia nos 295 municípios do Estado. Essas audiências públicas promovidas pela Assembleia Legislativa contribuem com esse objetivo, como destaca o presidente da FECAM, a Federação Catarinense dos Municípios. Por isso que precisamos unir esforços entre setor privado, setor público e principalmente a comunidade, cada um fazendo a sua parte nesse momento para juntos superarmos esse desafio e encontrarmos os dias melhores. É hora de somarmos e não é hora de dividirmos. Então, é importantíssimo que estejamos alinhados com o Ministério Público, o Tribunal de Contas, com o Governo do Estado e com a LESC, para juntos a gente superar esse desafio. O secretário de Estado da Saúde considera que Santa Catarina vem se saindo bem na superação desses desafios. Esse é um momento delicado, é um momento especial na nossa história, mas nós percebemos que com todas as dificuldades, apesar de todas as eventuais faltas de entendimento do passado, Santa Catarina tem tido êxito nesse enfrentamento, a gente é reconhecido no Brasil inteiro como o estado de melhor enfrentamento COVID e espero que isso permaneça. Para o presidente da comissão que realiza as audiências públicas, os debates que deverão continuar nos próximos meses vêm contribuindo com esse objetivo. Eu quero crer que desde a primeira audiência pública realizada nesta casa, por obrigação do decreto legislativo 18.332, que declarou calamidade pública em Santa Catarina, nós estamos melhorando cada vez mais, nos aproximando cada vez mais da população catarinense. Os moradores da Grande Florianópolis que acompanham a programação da TVA por meio do Sinal Aberto precisam ficar atentos. É que a partir deste sábado, a emissora vai mudar de canal. A partir do próximo sábado, a TV da Assembleia Legislativa de Santa Catarina será transmitida em novo canal. No Sinal Aberto, na Grande Florianópolis, quem mora na região metropolitana vai sintonizar no canal 11.3 digital. A mudança está prevista em uma portaria do Ministério das Comunicações e abrange todos os canais da rede legislativa de TV, composta também pelas emissoras do Senado, da Câmara dos Deputados e de seus parceiros, nos estados e municípios. Com a mudança, os canais das TVs legislativas vão ficar próximos aos canais das principais emissoras de TV aberta. O objetivo é popularizar a programação das casas legislativas, aumentando a audiência das sessões ordinárias, entre outras atividades. Além dos conteúdos jornalísticos das TVs legislativas. Nas outras regiões de Santa Catarina, onde a TV ao é transmitida por TV a cabo, a emissora do Parlamento catarinense se mantém nos mesmos canais. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada na programação da semana aqui no Parlamento. Confira na agenda. As 10 horas da manhã está marcada a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. À 1 hora da tarde, será realizada a reunião da Comissão de Economia e 2 horas da tarde tem sessão ordinária. Na quarta-feira, às 8h30 da manhã, tem reunião da Comissão de Agricultura. 10 horas da manhã, tem finanças e tributação e 2 horas da tarde será realizada a sessão ordinária. Às 6 horas da tarde, está marcada a audiência pública que vai discutir a reativação emergencial do Hospital Santo Inês de Balneário Camboriú. Já na quinta-feira, às 9 horas da manhã, está marcada a sessão ordinária. À 1 hora da tarde, tem reunião da Frente Parlamentar em defesa da universalização do saneamento ambiental. E logo depois, às 2 horas, tem audiência pública sobre o setor fumígero. Lembrando que a reunião da Comissão de Economia, marcada para amanhã, à 1 hora da tarde, vai contar com a presença do presidente da Selesc, Cleício Poleto Martins. O dirigente vai prestar esclarecimento aos deputados sobre o aumento de 8,14% nas contas de luz. E o Redação TVL termina aqui. Mais informações do Parlamento você confere ao longo da nossa programação no site ou nas redes sociais da Assembleia. Uma boa noite para você e até amanhã.